Fala, galerinha do Papel! Hoje vamos aprender quais são os múltiplos de um número. Como assim, professor? Quais são os múltiplos de 3 e quais são os múltiplos de 5? Será que tem um valor fixo? São vários? Quantos são? O primeiro múltiplo de um número é o 0. Você pode pensar no múltiplo como a tabuada desse número. A primeira tabuada é o quê? 3 vezes 0? 0. Depois, 3 vezes 1? 3. Depois, 3 vezes 2? 6. E assim vai. Ou você pode ir somando de 3 em 3. O primeiro é 0. Aí você vai somando de 3 em 3. 0 mais 3? 3. 3 mais 3? 6. 6 mais 3? 9. Quantos múltiplos são? Infinitos múltiplos, certo? Aí você pode botar 3 pontinhos e fechar aqui. O do 5, pela mesma lógica, o primeiro é o 0. O segundo, o próprio número. 5. E vai somando mais 5, certo? 5 mais 5? 10. Mais 5? 15. E assim vai infinitamente somando mais 5. Se gostou, curta e compartilha.